Música 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 É, tá, tá, dá Música Ok, bora fazer trac Música Bora fazer traca Oce áai La, ocebels Oce super O olho só tá virando O olho só tá virando O olho só tá virando O olho o seu ombro vai virado a cada um do mundo agora eu fiz um traque eu não consigo um traque É melhor que não. Estou traque? Estou traque? Eu vou pegar o olho Assim, deixa eu me botar esse lado aqui, olha Vai esse aqui que é ótimo Quer dizer, mais ou menos, não virou tanto assim não Virou só até aqui, olha Ai Aqui não tá contando não Um traque Um Dois traque Aqui Aqui Não Gente, eu fiz um traque Aqui Que eu Fiquei pra pular, mas todo pulou Então eu faço assim Aaaaaaah Mas Gente, gente Eu vou gravar Quem que eu fizer que eu vou ganhar dez milhão de inscritos Não Dez milhão de inscritos Fala eu Então, se você tá inscrito, se inscreve Deixa o like Um Um Hum Um 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 Oh, 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 oh. Olha só, é muito chique. Porque não, eu pulei, vocês viram, eu pulei, é, vai ter que ser até aqui, que eu não faço a cor, Ai você, minha sosta é, é... Tá! Vamo, trão! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E tchau